Oi, tudo bem? O meu nosso Kai Smith. O filme passa na sessão da tarde de... Uma luta por um ideal. Esse é um filme que vai ter drama. É um filme de 2012. No elenco desse filme tem a Viola Davis. Ela estava nos quadros do suicida. Também é muito conhecida pela série Como Defender um Assassino. Uma série muito boa. Viola Davis também. Inconformadas com a situação precária da escola e seus filhos, uma professora e uma mãe. Esse filme unem-se, unem forças para lutar por um futuro melhor para as crianças de sua comunidade. O filme Uma Luta por um Ideal contou com um orçamento de 19 milhões. Gastou para fazer o filme em 19 milhões. O filme arrecadou 5 milhões e 800 mil. E o filme teve uma aprovação de crítica no site Rotamatoins, site crítica, 35%. A Luta por um Ideal. Esse filme tem a Viola Davis. Esse filme é passado na sessão da tarde. Se você gostou da informação e da notícia no canal, até a próxima. Tchau.